Agora em a pouco nós falamos a respeito de uma capivara, um ouvinte disse que tinha uma capivara atropelada na circular da Lagoa Maior. O Alfredo Neto está por lá. Confirmado, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Confirmado, infelizmente, uma fêmea. E a gente não sabe se esse acidente foi recente, mas aparentemente o que dá pra entender é que ela estaria esperando filhotes, estaria prenha. Já que a marca de sangue dá pra perceber que não secou, ainda está um pouco úmida, provavelmente deve ter sido nessa madrugada. Ou ela sofreu algum tipo de hemorragia, ou ela estava prenha por conta do tamanho da barriga. Porque tempo pra gerar gases ainda não daria, mas a gente nota que ela está bastante inchada, então possivelmente ela teve uma hemorragia bastante séria. Ou ela estaria prenha. Trata-se de uma fêmea, ela foi atropelada em cima da faixa de pedestre. A gente sabe que essas capivaras, elas gostam de passar pela faixa de pedestre. Elas passam em bando, utilizam principalmente a faixa de pedestre. Diferente de muitos seres humanos, elas gostam da faixa de pedestre. A gente vê por várias vezes, eu presenciei várias vezes, tanto aqui próximo à pista de skate, quanto do outro lado, nas faixas de pedestre. Elas utilizarem pra atravessar junto com os filhotes e em bando. E a gente vê que ela acabou sendo atropelada bem aqui, onde a gente vê a marca. Ela foi atropelada onde o Max está mostrando agora e acabou caindo nesse ponto. Infelizmente, quem atropelou não ficou, não acionou os órgãos competentes, a polícia militar, para que pudesse acionar a polícia ambiental. Ou, é claro, a empresa responsável para fazer a remoção desses animais, já que trata-se de um animal silvestre. E, é claro, precisa ir de um trabalho um pouco mais elaborado em caso de acidentes. Os animais estão em bandos numerosos aqui na lagoa. Eles acabam caçando alimentos na região, porque a lagoa já se tornou não sustentável para eles, que gostam de bastante folhas de raiz, entre outros alimentos. Mas, eles saem para poder caçar. Esses animais já foram vistos, inclusive, na área central. E, infelizmente, a gente vê aí que esse animal, que se tornou um cartão postal de Três Lagoas, como o nosso animal preferido, acabou sendo atropelado aqui na lagoa, provavelmente durante essa madrugada.